Tô crazy, crazy, muito louco, o que vier pra mim é porque hoje eu tô passando robo Tô perdoando, nada é bom, não é de lado, perco um gostoso, bem de safado Hoje é nóis, parceiro, mulheres, tô estourado Se o nega, se o é mulher, eu chego na pressão e hoje eu não tô sozinho Eu tô com bonde do tigrão É o tigrão, tá ligado, né? Meninas, vem rebolando, judiado, seu neguinho Vem quicando no meu colo, com esse seu vestidinho Faz cara de tarada, pedaço de mau caminho Demorou, já é, eu vou chegar chegando, falando no ouvidinho Assim, ô Ei, piscio, vou te contar o segredinho Caí marcando na minha boca Que hoje eu tô passando Ei, piscio, é nóis que tá descontrolado É nóis que tá, 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 tá Tá facinho de ser usado Ei, piscio, vou te contar o segredinho Caí marcando na minha boca Que hoje eu tô passando o segredinho E se o é nóis que tá descontrolado É nóis que tá, 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 tá Bonde do tigrão, aê Tamo junto É nóis Tô crazy, crazy, muito louco O que vier pra mim é pouco E hoje eu tô passando rodo Tô percoando nada Seu vestidinho Faz cara de tarada Pedaço de mau caminho Demorou, já é, eu vou chegar chegando Falando no ouvidinho Assim, ô Ei, piscio, vou te contar o segredinho Caí marcando na minha boca Que hoje eu tô passando Ei, piscio, é nóis Que tá descontrolado É nóis que tá, 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 tá Tá facinho de ser usado Ei, piscio, vou te contar o segredinho Caí marcando na minha boca Que hoje eu tô passando Ei, piscio, é nóis Que tá descontrolado É nóis que tá, 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 tá Tá facinho de ser usado E ela treta o bumbum E ela mexe o bumbum E ela treme o bumbum E ela mexe o bumbum